Boa tarde, meus queridos amigos, boa tarde, minhas queridas amigas, aposentados, pensionistas do Brasil inteiro. Olá a todos vocês que já estão nos acessando, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, a mais um Boletim Informativo INSS no canal dos Aposentados e Pensionistas. Pessoal, quero já agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, que é um dia muito especial para os beneficiários do INSS. Vamos falar sobre os assuntos mais importantes da semana aqui pra gente. 13º salário na conta dos beneficiários, 2ª parcela liberada quarta-feira do dia 25 de maio, já está na conta. E vamos falar aqui também como você faz pra consultar os seus valores e fazer o saque correto dessa segunda parcela. Como assim o saque correto, minha gente? Vou passar todas as informações e detalhes pra vocês saberem o que tem que fazer agora sobre essa segunda parcela, tá bom? Pagamento antecipado para aposentados e pensionistas. E olha só que importante a notícia que eu vou falar agora. Nós vamos passar aqui saque do FGTS bolada pra quem já teve registro do fundo de garantia. A Caixa Econômica Federal acaba de liberar uma nova informação sobre os saques antecipados do FGTS pra quem já trabalhou, pra quem já teve registro no FGTS. Então, live super importante, duas informações importantíssimas e claro que você não pode perder. Por isso, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, venha fazer parte, ativa aí o sininho das notificações também pra receber todos os dias os nossos vídeos e o nosso editor aí vai soltar a vinheta de abertura. Já, já eu estou de volta aqui com vocês pra passar todas essas notícias que são muito boas e muito importantes. Não sai daí e pode soltar a vinheta aí, editor! Certo, meus amigos, minhas amigas. Obrigado pela presença novamente, sejam bem-vindos. O pessoal que está chegando aí, que chegou agora, né, na nossa live, sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre duas informações mais do que importantes e vamos começar falando, óbvio, sobre o saque antecipado do 13º salário. Segunda parcela já está pagando, pessoal. Depois, vou passar todas as informações pra um saque extra pra quem já teve registro no FGTS, tá bom? Olha só, minha gente, os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários começaram a receber a segunda parcela do 13º salário do INSS nessa semana. A princípio, de acordo com o calendário oficial, o pagamento da segunda parcela do INSS vai acontecer entre esta quarta-feira do dia 25 de maio até o dia 7 de junho. Os segurados que ganham acima de um salário mínimo, por sua vez, vão ter acesso ao benefício a partir do dia 1º de junho. Seja como for, pessoal, de acordo com dados do Instituto, a primeira parcela contemplou aí cerca de 32 milhões de pessoas, mesmo número de segurados que terão acesso agora à segunda parcela do abono natalino. Cronograma de pagamentos do 13º salário do INSS, pessoal, é importante isso aqui pra vocês, ó. De acordo com o INSS, o cronograma de pagamentos acontece de acordo com base no número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito, ou seja, baseado aí no final do seu NIS, tá bom? Olha só, inicialmente o governo federal liberou o pagamento do 13º salário no mês de março. Todavia, a medida anunciada não é uma novidade. Esse é o terceiro ano seguido em que os segurados do INSS recebem o 13º salário antes das datas tradicionais, ou seja, em agosto e dezembro. Como nos pagamentos anteriores, os novos repasses ocorrerão em dois calendários. O primeiro para segurados que ganham um salário mínimo e o outro para segurados que ganham acima de um salário. Ou seja, meus amigos, basicamente é a mesma coisa da primeira parcela. Quem recebeu a primeira, automaticamente vai receber também a segunda parcela, seguindo a ordem cronológica do número do NIS. Os pagamentos começaram dia 25 agora e vão até o dia 7 de junho para quem recebe um salário mínimo, tá? Já para quem recebe acima do mínimo, começam então os pagamentos no dia 1º de junho e vão até o dia 7 de junho também em rodada dupla, tá bom, pessoal? Olha só, agora a gente vai falar de uma notícia importantíssima. Acaba de sair sobre o saque FGTS para brasileiros que tiveram registro no fundo e é uma informação muito importante aqui para vocês. Eu já vou passar isso, tá? Mas primeiro eu quero passar um recado também muito importante. E é para você aposentado, é para você pensionista do Brasil inteiro. Você aí que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições com as melhores taxas de juros e o melhor atendimento para empréstimos consignados? Acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento. Pessoal, olha que importante. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado e tem acesso então ao melhor empréstimo consignado do Brasil com mais de 19 anos no mercado com credibilidade e confiança. Corre porque está imperdível essa oferta dos consignados, tá? Vamos lá então, pessoal, falar aqui sobre saque FGTS. Olha só, agora ficou mais fácil e prático. Os trabalhadores podem consultar seu FGTS emergencial 2022 pelo seu telefone. O pagamento foi liberado a partir de abril, de acordo com o mês de aniversário de cada trabalhador beneficiado. A consulta do saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS foi liberada a partir do dia 20 de abril. O número para fazer a consulta é o 0800-726-0207 para falar com a central de atendimento Caixa Cidadão. Nesse número de consulta sobre o FGTS, o atendimento estará disponível 24 horas por dia. Mas, para falar com um atendente, é preciso entrar em contato de segunda a sexta-feira das 8 da manhã até as 9 da noite e aos sábados das 10 da manhã às 4 horas da tarde. A pergunta mais frequente que está saindo aqui sobre o FGTS é em relação à consulta dos valores, tá? O pessoal quer entender como conferir o saldo do FGTS, né? E olha só, pessoal, a consulta a esse saldo, tá? A consulta de vocês aí do FGTS pode ser feita ainda pessoalmente no balcão de atendimento de agências da Caixa, no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS que pode ser baixado gratuitamente aí no seu celular pela Apple Store ou pela Play Store, dependendo aí do sistema do seu celular, tá bom? Na página da Caixa Econômica na internet, é preciso informar o NIS, né? Que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador. É possível usar ainda a senha Cidadão. A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NIS, tá? Pessoal, os saques são disponibilizados de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês a tabela, pessoal. Olha só, vocês estão vendo aí? Temos duas colunas, uma do mês nascido, né? O pessoal que nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e tal. E na segunda parcela, o dia do recebimento desse saque extraordinário do FGTS. Então vamos lá. Quem nasceu em janeiro já teve o saque liberado no dia 20 de abril. Quem nasceu em fevereiro também. Quem nasceu em março já foi liberado no dia 4 de maio, né? No início desse mês. Quem nasceu em abril na metade desse mês. Quem nasceu em maio recebeu no dia 14 de maio. Quem nasceu em junho recebeu no dia 18 de junho. Quem nasceu em julho recebeu no dia 21 de maio. E olha só agora. Quem nasceu em agosto começa agora. Começou aí no dia 25 de maio receber. Quem nasceu em setembro vai receber no dia 28 de maio. Quem nasceu em outubro no dia 1 de junho. Quem nasceu em novembro recebe no dia 8 de junho. E quem nasceu em dezembro vai receber no dia 15 de junho. Recebendo por último aí. Tá certo, pessoal? Peço para que você compartilhe essas informações. Compartilhe essa live. Manda no seu WhatsApp. Manda no seu Facebook. Nos grupos. Para o pessoal entender como é que está funcionando aí. Esse saque do FGTS. Entender também sobre a segunda parcela do 13º salário. Que são dois assuntos aí que estão muito em alta. E o pessoal. Muita gente tem dúvida. De como está funcionando. Tá bom? Eu agradeço todos vocês. Novamente reforço para que você compartilhe essas informações. Compartilhe no seu WhatsApp. Compartilhe no seu Facebook. Espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós. Que o pessoal venha conhecer aqui o nosso canal. E para que a gente cresça cada vez mais. E tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos vocês. Aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos. Não perde tempo. Já aproveita. Se inscreve agora mesmo no nosso canal. Venha fazer parte assim. Como milhares de aposentados aqui do nosso Brasil já fazem. Já são inscritos. E claro, fica ligado. Porque daqui a pouco, logo mais, estaremos de volta no ar. Trazendo mais informações para vocês. Muito obrigado. Um forte abraço para todos. E nos vemos então na próxima live. Até mais pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.